Túlio, eu nunca baixei a cabeça pra homem nenhum e não é agora que eu vou fazer isso, tá? Se você não quer ir na festa de lançamento do filme, eu não posso fazer nada. Eu respeito a sua decisão. Mas não tem cabimento eu deixar de ir na festa do filme que eu tô no elenco, porque você vai ficar todo irritadinho. Sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que ficar feliz por mim, feliz pelas minhas conquistas. Mas não, quando acontece alguma coisa boa na minha vida, você fica aí, todo emburrado. Eu não tô te reconhecendo, amor. É sério, tipo... Cadê aquele homem que eu gostava, sabe? Cadê aquela pessoa que eu me apaixonei? Olha, eu nunca gostei de alguém que nem eu gosto de você. É sério, eu gosto muito de você. Só que eu nunca baixei a cabeça pra homem nenhum. E eu nunca vou deixar alguém impor o que eu posso ou o que eu não posso fazer na vida, tá? Então se você me dá licença, eu tô terminando de me arrumar, porque daqui uns cinco minutos o carro da produção vai encostar aí, tá?